Puxa! E lá dentro o paninho, ó, vai ficar torcido. Agora entendi. Pega essa dica, olha esse achadinho que eu tô trazendo pra vocês. A dica é esse mope em forma de triângulo. Você tem que ir pra carolina pra levar a casa. Esfregãozinho. Eu já que você tá usando aquele outro pra fazer esfregão. Porque eu comprei um negócio que é pra lavar o chão. Aí ela usa pra passar, sabe assim, pra finalizar, pra tirar pó. Aí quando eu quero usar o outro, não dá pra usar porque ele tá todo sujo. É isso. Ele tem esses trequinhos aqui que é pra botar a água aqui. Você pode usar ele tanto seco quanto molhado. Como vocês viram, ele não vem na caixa, né? Porque ele é... Ah, não. Ele te encaixa. Ah, entendeu? Ele é de encaixa aqui no cantinho, ó. Então veio esse e esse. Esse é bem fininho, ó. Bom, tem uma setinha aqui, então significa alguma coisa. Ah. Aqui é o que seria pra ele... Ah, tá ali. Olha. Ele... Tá vendo? Ele tosse. Ah, agora entendi. Então você pode molhar ele, você vai puxar. E lá dentro o paninho, ó, vai ficar torcido. Agora entendi. Ih, é baixinho o que você tá falando. Minha mãe é a mãe e ela tá falando que o cabo é curso. O material eu achei interessante. Bom, mas a minha mãe adora quebrar as coisas, então vamos ver se realmente vai aguentar. Aqui é plástico também, viu? Essa parte aqui, gente. Dobra ela. Ouviu, Carolina? É plástico, tá? Tem que tomar cuidado, tá, querida? Oi, senhora. Aprovado, Carolina? Aprovado. Tá aprovado. Então eu só achei assim, o cabo um pouquinho pequeno, dependendo da altura da pessoa. Pra minha mãe e pra mim, tá ok. Eu tenho mais de 61, minha mãe tem 1,50. Tudo é não aqui, tudo é não. Parece ser prático. Por que eu comprei? Porque a gente passa o robôzinho, sabe aquele robôzinho na casa? Ele passa pano, mas assim, não é passar, é pano. Então eu gosto depois que eu passo o robôzinho, eu gosto de vir com... Entendeu? E minha mãe tava usando um outro que eu comprei, vou botar foto aqui, pra fazer esse tipo de coisa. Aí quando eu quero fazer alguma lavagem assim, não dá porque o negócio tá sempre ocupado, sempre sujo. Então, ó, esse daqui agora dá pra fazer esse tipo de serviço. Eu tô gravando aqui e ela tá ali, sempre pra ver se ela escuta. Entendeu? Pra ela não ficar... Pra ela tá fazendo esse negócio oposto, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ah, deixa eu mostrar, tá aqui, tá aqui, ó. Esse daqui, ó, tá vendo? Esse daqui, que é o esfregão, ela usa, olha aqui, ó. Pra, tipo, tirar o pozinho, entendeu? Que resque e fica. Aí quando você quer usar ele com a outra coisa, ele já tá sujo. Entendeu? Então por isso que eu comprei aqui. Ele é muito bom também. Sim, ele é muito bom, mas não é o ideal pra isso, entendeu? Ele é pra gente fazer aquela lavagem assim, legal, assim, bem bacana, tipo, na cozinha. Vaginha seco, isso aqui, cara, é ótimo, é maravilhoso. Tem o balde lá que faz... Eu já fiz vídeo sobre isso, não sei, acho que já. Enfim, só sei que este, este, veio pra substituir esse, ok? Ok. Então é isso. O link eu vou deixar nos comentários, na bio, dependendo de onde eu tô postando esse vídeo. Deixa eu levantar aqui. Comentário, só copiar e colar lá. Então é mais um achadinho aqui que eu trouxe pra vocês pegarem essa dica pra deixar a casa mais limpa. É isso aí.